Fala, Render People! Na maratona 3D Max do zero, eu vou te ensinar a mexer no 3D Studio Max. Eu vou te mostrar isso tudo através de aulas práticas. Você vai aprender desde fazer o download do programa, como instalar. Vai aprender também a interface, os primeiros comandos. E olha só, você vai aprender também a modelar os seus primeiros blocos, os objetos aí. E olha só, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Não se esquece, deixe o seu like também e bora para o vídeo! Vamos lá, vamos falar um pouco da interface do 3D Studio Max. Como eu já mostrei antes, a gente tem quatro telas aqui. E essas quatro telas justamente é para a gente poder ver de outros ângulos o mesmo objeto. Então, por exemplo, se eu for criar um objeto aqui, vou colocar um box mesmo. Depois eu vou ensinar você a criar um box. Eu quero que você só preste atenção agora, não é para você criar nada. É só para você ver. Você está vendo que ficou tudo diferente aqui? Porque vista topo, eu estou vendo isso aqui. Vista de front, eu estou vendo isso aqui. Vista de left, eu estou vendo isso aqui. E isso aqui é em perspectiva. Então, tudo que eu faço em uma das janelas, aparece em todas elas. Porque nada mais é como se tivesse uma câmera vista de cima, uma câmera vista de frente, uma câmera vista da esquerda. E uma câmera em perspectiva. Por que aqui tem linhas? E aqui está tipo pintado de rosa, não é? Porque existem alguns tipos de visualização. E eu vou te mostrar isso aqui agora. Essa aqui está escrita aqui, Wide Frame. Wide Frame, Wide Frame. E essa aqui está escrita The Full Shading. Como faz para mudar isso? Se eu quiser ver isso aqui chapado, eu venho aqui, clico aqui. E posso colocar The Full Shading. E daí eu vou ver com Shader. Aqui também. The Full Shading. Ou se eu quiser voltar para Wide Frame, eu venho aqui em Wide Frame. Só que quem trabalha com o Max nunca vem e clica aqui onde eu estou clicando. E sim usa os atalhos. F3 e F4. Esses são os atalhos que fazem isso. Então, eu vou mostrar o seguinte. O F3, o que ele faz? Eu vou vir na vista perspectiva. Isso aqui é só para vocês verem. Depois a gente vai fazer junto. Eu tenho um objeto aqui. Se eu apertar F3, o que ele faz? Ele muda de Wide Frame para The Full Shading. Então, a gente não clica lá. A gente só faz F3 e daí ele faz isso. Só que se eu quiser ver as linhas aqui também, eu aperto F4. O F4 liga e desliga as linhas das arestas. Então, eu quero ver as duas coisas juntas, eu aperto F4. Então, F3. Se eu estiver só com esse modo Wide Frame e apertar o F4, não vai acontecer nada. Porque eu estou ligando e desligando um Wide Frame de uma vista Wide Frame. Mas, então, basicamente, eu sempre deixo em F3 quando eu estou fazendo as coisas. F3. E, às vezes, eu ativo F4. Se eu quiser ver. Só que F4 é uma soma de dois tipos de visualização. Então, é mais pesado você ver o F3 junto com o F4 do que só ver o F3. Isso aqui é mais leve do que isso aqui. E eu sei que está parecendo bobagem agora, nessa cena que só tem um cubo. Mas, quando você tiver um interior super complexo, um projeto gigantesco, você vai ver que, tipo, quando você liga o F4, fica tudo meio travandinho. Se você desliga o F4, fica mais fluido. Então, é só para dizer que, às vezes, se você desligar o F4, a cena vai ficar mais leve. Então, vamos lá. Isso aqui foi, basicamente, para você conhecer um pouquinho dos modelos de visualização. A gente tem vários outros. Mas, para agora, o que importa é isso. Você entendeu, então, que você tem vista topo, vista de fronte, vista de esquerda e perspectiva. Como é que eu faço para criar qualquer coisa aqui dentro do 3D Studio Max? Para criar, você vai vir nessa aba. Aqui, a gente tem uma janela lateral que a gente usa muito isso aqui. E daí, o que acontece? A gente tem esse mais, que esse mais é create, ou seja, para criar as coisas. E quando você cria aqui, você tem a primeira bolinha, que são primitivos. geometrias, desculpa. O segundo são shapes, ou seja, geometrias são sólidos, esferas, cubos, qualquer coisa que tenha um volume. E aqui do lado, a gente tem shapes. Shapes são linhas, então, eu vou criar um círculo, um retângulo, uma linha. Depois, a gente pode criar luzes, criar câmeras, criar helpers, que helpers servem para justamente contribuir depois, se a gente quiser, por exemplo, tirar uma medida, a gente quiser fazer um ponto para depois linkar com o objeto que a gente quer, e a gente mexe o ponto e já mexe tudo junto. Enfim, isso aqui é mais avançado e a gente nem sequer vai usar, porque eu uso muito, muito pouco disso aqui. Mas só para vocês saberem, então, tem esses space warps, que são, dentre eles tem força para poder ativar um vento, uma coisa assim. E aqui a gente tem as configurações de sistema, que daí, inclusive, tem aqui, ossos, daylight, daylight é, você poder colocar o seu sol e linkar com daylight, você pode dizer, olha, eu quero que o sol esteja aqui em Blumenau às 10 da manhã em março. Ele vai dizer exatamente onde o sol está. Então, esses aqui são sistemas para você poder utilizar nas suas cenas. Mas a grande maioria do que a gente vai utilizar vai ser geometria, shapes, luzes e câmera, porque é o que a gente precisa para fazer as nossas cenas. Eu vou começar aqui, então, vendo mais algumas coisas de criação. E para começar, eu vou criar alguma coisa bem simples. Eu quero que você realmente comece com um box, que é uma caixa. Então, se eu clicar aqui em create e também enviar em geometria, a gente tem standard primitives, que são o mais comum. Depois tem vários outros e a gente vai chegar, conforme a gente for avançando nas aulas, você vai ver os outros comandos. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, não se assuste com a quantidade de coisas. Eu mesmo comecei a tentar aprender o 3ds Studio Max sozinho e eu comecei 4 vezes e desisti porque me dava um desespero quando eu entrava aqui em modificador. Daí entrava em... Sei lá... Subdivision. Daí entrava em qualquer coisa e tudo tinha mais. Criar, não sei o quê. Olha só, cada coisa dessa, quanta coisa tem. Criar, standard, não sei o que lá, primitives, é muita coisa. Parece, mas de verdade, para render e para arquitetura, a gente vai usar muito pouco. São poucos comandos. É isso que eu quero ensinar para você. Eu quero ser objetivo. Então, agora, o começo das aulas estão sendo bem mastigadinhas, justamente para você se familiarizando e eu vou te ensinar somente o que você precisa aprender. Eu não vou perder o seu tempo ensinando coisas que você nunca vai usar. E isso é o grande trunfo do RenderMind é que eu vou te mostrar a coisa objetiva. Eu vou te mostrar o que eu utilizo no meu estúdio, o que minha equipe usa e não... Ah, eu quero que você... Realmente, você não vai dominar o 3D Studio Max com todas as coisas. Até porque o 3D Studio Max é um software que é utilizado em várias áreas. É feito projetos mecânicos, é feito animações de personagem, é feito filme, tipo Star Wars, o último que teve, foi feito no 3D... Grande parte foi feita no Maya, grande parte foi feita no 3D Studio Max. Então, imagina a quantidade de comandos e alternativas que existem para se chegar no mesmo resultado. Então, eu vou te mostrar aqui a prática para arquitetura, tá bom? Vamos lá. Eu acho que nós vamos para a próxima aula porque daí eu posso começar a criar alguns objetos, tá? Queria mais mostrar aqui a interface básica para você. Eu vou te mostrar aqui Eu vou te mostrar aqui